Oiê, miga sua louco! O vídeo de hoje é de tour pela loja Mauro Bijuterias, principalmente pela parte de maquiagens, né, que a gente ama. E caso você não possa vir aqui na loja, não possa vir na região da 25 de março, a Mauro também tem site, tá? Ele tá todo reformulado, o acesso tá muito mais fácil e o nosso cupom de 5% de desconto também mudou. Agora é Gabi Leal, tudo em maiúsculo pra você conseguir ganhar esse descontinho e também precisa clicar em pelo menos um dos links que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, tá? Pro cupom valer. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? A maioria desses serums de unicórnio, esse é o Lágrimas de Unicórnio da Fina Severina, estão por R$16,00. Olha só que embalagem amor! Aqui pra baixo também tem essa aqui, a Essência de Unicórnio, ainda não conheço, mas eu sou a louca, adoro colecionar, é da Digrezo, também por R$16,00. E aqui, olha, tem a versão do da Digrezo, que não é oil free, aquele é oil free e esse não, tá? Também por R$16,00. Tem vários kits desses de sobrancelhas, olha, que eles vêm duas cores normalmente, o iluminador e a pastinha. Esse da Max Love tá por R$6,40. Pra baixo também tem o da Louis Ansi, olha, que vem com duas cores e a pastinha, mais os pincéis, que está por R$7,80. E o da marca Shines aqui, ó, que também é super conhecido, tá vendo? Que tá por R$7,20. Aqui também tem essa aqui, a Play The Brows da Louis Ansi, gente, que é um verdadeiro kit salva-vidas, que vem com as sombras, vem com a pastinha, iluminador, pinça, pincéis, lápis e moldes, tá por R$20,10. Tem muita opção de sombras aqui, eu vou mostrar pra vocês agora, gente. Chega a se perder na loja, né, porque olha só isso. Começando aqui, tem esses quartetos da Belly Angel, que estão por R$4,00. Pro lado, esse também quarteto, só que vem numa paletinha, que está por R$7,20, é mega pigmentado. A minha paleta favorita da vida, que é a Natural Beauty Crush, gente, que paleta é esta, sério. R$8,60. E também a Natural Beauty, que é aquela que tem 18 cores de sombras, gente. É apaixonante, né? Muito gringa, que tá por R$12,80. Aqui tem essa paleta, que é a Mary Me da Louis Ansi, que ela é de latinha com espelho, esse é só um mostruário, tá, gente? Por R$30,60, a grandona, com várias cores de sombras. E a pequena, olha, essa daqui é na versão B, tá por R$23,60, gente. É muito amorzinho pra levar na Necessaire. Aqui também tem essa paleta com 12 cores da Belly Angel, que vem com cores mattes e cintilantes, por R$7,90, super em conta. Pro lado também, essa One Love da Louis Ansi, que é super novidade, ó. Por R$14,30, e a Mega Effect, que é super conhecida também da Louis Ansi, né, que está por R$18,30. As paletas aqui da Ruby Rose por R$12,60, cada uma tem a Smoke, tem a Glamour, tem também a Nude. Essa é a Lovely da Louis Ansi, que tá por R$22,30. Essa da City Girls, que é super conhecida por R$44,60, gente, ela é incrível. Os blushes da Belly Angel, que são mega pigmentados, ó, vou fazer um swatch pra vocês, que tem um mostruário, por R$3,70. Aqui pro lado, esses Duji Blush da Mahave, olha só que legais, né, já falei muito pra vocês, que eles são incríveis, por R$7,50. E também tem os blushes aqui, olha, da Fenza, por R$5,30. Vários iluminadores aqui, que é a parte que a gente pira, né, são várias paletinhas aqui. E tem essa novidade aqui da Ruby Rose, que é essa paleta toda holográfica de iluminadores, que tá R$18,20. A Freedom Bronzer também, olha só que incrível, e tem alto relevo, como lidar, né, por R$14,90. Olha essa novidade, já tinha ouvido falar na Dermosa Makeup, não sei pronunciar ainda pra vocês, tá. Essa paleta tem algumas tonalidades, olha, que são em cremes e outras que são em pó, tem contorno blush iluminador, que tá por R$15,20. Esse cesteto de iluminadores, que é super compacto da Louis Ansi, que é do Team Glamour, tá por R$10,90. Ai, gente, a novidade da Louis Ansi, que é essa paleta de iluminadores Intense, já chegou R$20,70, quatro tonalidades e super, super pigmentada. Iluminador líquido aqui, olha, da SP Colors, muito legal, gente, tá por R$13,60 e eles têm um glow maravilhoso. Tem vários desses iluminadores aqui da Tango, olha, que eles são de conta gotas, tem inclusive resenha no canal pra vocês, R$12,50. Aqui tem o pó bronzeador da Belly Angel, em três tonalidades opacas, que tá por R$4,40. Por um lado tem também os com brilho, olha, pelo mesmo valor, R$4,40. Olha que legal, gente, tem essa paletinha, que ela é da Ruby Rose, que é a 6 em 1 Nude Highlighter, tá, de iluminador e bronzer, que está por R$9,20. E aí tem quatro tonalidades diferentes aqui pra gente escolher. Vou passar o dedo em algumas, né, porque somos dessas que queremos ver tudo. Para, 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 se você tá gostando desse vídeo, já deixa, ó, o seu joinha, tá, pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, pra que eu possa trazer muitos outros. Então, bora lá? Aqui tem um mar de pós-compactos e eu vou mostrar alguns pra vocês agora. Vários pós-faciais, esse daqui é da Chandelle, ele é bem fininho, gente, tá por R$4,20. Por um lado também tem esse da Queen Fashion, que está por R$3,10. E este outro, que também é da Queen, só que uma linha, assim, um pouco mais glamour, que tá por R$6. Os pós-faciais da Dalla Makeup, sem comentários, né, gente, eles são incríveis. É uma linha vegana, não testada em animais, R$5,20 cada um. Já chegou aqui novidade da Luizance, que é a linha Santa Make, que é composta de pó compacto, iluminador, blush e também um pó fixador, que ele é branquinho, tá. Esses são os pós-faciais mesmo, compacto, que estão por R$8. É tanto produto pra pele que não acaba mais, né, e é claro que eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês agora. Já mostrei os pós da Dalla Makeup, né, e aqui eles também têm a base, tem uma cobertura incrível, linha vegana, por R$12,80 e tem várias cores disponíveis. Base da Tracta, tanto a de alta cobertura, quanto a de média cobertura, por R$24,70. Olha só, gente, tem a base aqui da Mulheres Incríveis, da Luizance, que tá por R$8,20. E pro lado, a minha xodózinha, que é essa base mate da Miss Larry, que tem uma cobertura incrível, tá por R$8,40. Base pausa para feminice, gente, chegou aqui na Mauro também, olha só que embalagem maravilhosa, né, tá por R$34,40 cada um. Olha quanta opção de batom embala, como lidar, gente, é praticamente um arco-íris, quero todos. Os batons da Queen aqui, olha, eles estão por R$2,60 cada um e tem uma cor mais linda do que a outra. Batom da Belly Angel por R$2,30, com embalagem de oncinha. Esse daqui é da linha Fashion, que está por R$3,60. E tem este outro, olha só que embalagem mais maravilhosa, né, gente, que está por R$4,00, ele é incrível. Batom de unicórnio da Mahave, gente, é muita fofura, né, são três cores. Os cores que elas só se revelam quando você passa, que está por R$5,50. E aí tem o Blue, o Red e o Violet. Os batons líquidos mate também da Belly Angel, olha, por R$4,50 esse modelo. E este outro, olha, que é muito legal também, por R$4,90. A novidade da Max Love já chegou por aqui, olha só isso. É um batom 24 horas, nude, bem diferentão, que ele está por R$9,60. Esses batons são muita fofura, né, gente, é da marca Tango, parecem vinho. Estão por R$6,10 e as cores ficam aqui, ó, em cima da embalagem. Tem também, olha, da marca Ana Ju, que já chegou chegando, né, e tem várias tonalidades lindas. Olha só quanto corretivo incrível que tem por aqui, né, eu vou mostrar alguns pra vocês, tá, que são, assim, os favoritos, né, da vida. Tem os corretivos também da Jasmine, olha, que estão por R$6,40. E esses HDs da Belly Angel, que são incríveis, por R$4,40 a pena. Olha que corretivo mais gringo esse da SP Colors, fala sério, tá, por R$7,80. E aí aqui os da Tracta, olha, que são incríveis, né, tem uma cobertura, assim, sensacional, por R$17,30. Chegamos na parte de olhos aqui, olha só isso, tem muita máscara de cílios, delineador, né, e eu vou mostrar pra vocês também, tá. Tem várias máscaras de cílios aqui, olha, da Tango, né, essa marca é super conhecida, principalmente pelas máscaras, que é da Beautiful Eyes, que está por R$11,80. E pro lado também tem essas, que são a prova d'água, que estão por R$10,00 cada uma. Essa da Belly Angel, eu já testei e mostrei pra vocês no canal, né, que está por R$9,40 e é daquela, tipo, dois em um. Já chegou aqui essa super novidade da Miss Larry, que são essas máscaras de cílios. Uma é alongadora e a outra é de extra volume, elas estão por R$7,90 cada uma. E é daquelas que saem no banho só na água, amor. Muitos cílios postiços por aqui, gente do céu, como lidar, né. Começando com esses da Macrylan, tem de vários modelos diferentes, por R$6,60. Pro lado esses da Belly Angel, que são mega acessíveis. Sério, vocês vão pirar, porque R$1,90 cada um, dá pra acreditar? E tem muito mais modelo pra gente escolher aqui. É muito pincel aqui, gente, de várias marcas diferentes. Eu vou mostrar pra vocês alguns, como esses que são da linha Crush, da Belly Angel. Olha que amorzinho, por R$2,40. Aí também tem outros modelinhos aqui pro lado. Esse aqui, ele é tipo de blush, contorno, por R$9,50. E o legal é que é prático pra levar na necessaire. Chegou a linha Onyx aqui, olha só isso, da Macrylan. É super novidade da marca. O pincel Dual Fiber, olha que incrível, né. Ele tá por R$11,10. Aqui pro lado, esse Kabuki, incrível pra base, que ele está por R$11,70. Nossa, é muito acessível, né. Também tem este, que é incrível pra iluminador, que está por... Eita, tá de ponta cabeça. R$7,20. Nossa, já quero muito. Tem muito mais itens por aqui, olha só. Tem brincos ali pro fundo, tem capinha de celular, bolsa, artigos de papelaria. Uma bijumã é diferente do que a outra. Necessaires. É um mundo. Aqui, olha, tem várias dessas pulseiras, que estão mais ou menos por R$5,40 cada uma. E tem de várias cores diferentes. Essa, por exemplo, furta-cor, tem rosa, azul, prata. Os anéis, esses estão a partir de R$3,00. E tem muita, muita, muita opção mesmo por aqui. Tem também várias capinhas de celulares, de modelos diferentes por aqui. Com e sem glitter, de unicórnio, do Mickey, de tudo quanto é tipo. E super em conta, tá. E olha só isso, também tem várias opções de bolsas aqui, de tudo quanto é tipo e modelo, tá. Das menores às maiores. Muito incrível. E olha só quantas opções de necessaires, gente, que tem por aqui. Sério, é muita coisa, né. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho das novidades que tem por aqui. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. Tchau.